Música Estamos aqui com o primeiro episódio de Siphon Filter 1 Vai ser o primeiro jogo de FPS que eu vou estar jogando Onde está o primeiro episódio de Siphon Filter 1 Onde está o primeiro episódio de Siphon Filter 1 É o mesmo vírus? Sim, suficiente para eliminar todos dentro de 100 mil ou mais Procedure? Intercepto e eliminar Estes são dos nossos contactos dentro de Interpol A equipe de Jenkins já está no search e defuse Você é o trigo Eu conheço Anton Gerdou e Mara Aramov Quem é o outro? Pabal Kravic Romar's communications expert Quando você eliminar ele Você também tem que destruir o com o link Você irá desistir Quando a firefight começa Você tem uma hora para encontrar os seus inimigos E levar eles Os locais sabem o que estão lidando? Não Eu tenho um ataque para o Romar no nível 1 Eu tenho um ataque para o Romar no nível 1 O seu jogo está no nível 2 Não tem lugar para Kravic E eu não vejo nenhum signo de Aramov Copy Eu estou no caminho Tá Vamos começar Eu tenho que Eu não sei o que eu tenho que fazer Nossa Faz muito tempo que eu não jogo Ah Gira Eu tenho que matar esses caras? Ok Eu consegui matar eles Não foram mortos difíceis Mas Ah meu Deus Morra daqui Ah Morra Socorro Ah Ah Ok Naquela direção Você tem que sempre seguir O pontinho Ah Meu Deus Ah Caceta Sem Seguir o pontinho Os pontinhos Azuis Peço triângulo para Contratar O O O O O O Tá Eu tenho que Eu tenho que conseguir Deslavar isso aqui É isso? Ah meu Deus Eu estou com medo Tá Não é pra cá Não é pra cá também Será que tem mais alguém lá em cima? Ou Ah tem Tem muitas Muitos alguém Ah Meu Deus do céu Eu matei muito Eu queria Nossa Antigamente eu era muito bom Com Usando essa mirazinha pequena Ué não dá pra entrar aqui não Ah não dá sim Ah Meu Deus Eu Era muito Aaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaah O cara é cometra doura Quando era moleque Eu era tipo Muito Ué como é que Ah Triângulo Pode crer Ué Tá Ter que entrar em contato com o cara Tá, aconteceu alguma merda, uns blocos daqui Ah, sempre vou conseguindo mais objetivos Só que tipo, na verdade eu nem... Nossa mano, faz muito, muito tempo que eu não jogo Assim, a franquia eu não vou dizer Porque esses dias eu até joguei É, mas... Ah, tem um cara aqui Ah, mano, eu tô fudido Os caras tão onde? Pera, tem mais coisa aqui Ah, meu Deus Ah, eu tô sem bala Caceta, fodeu muito Eu tô sem bala, eu tô sem bala Ah, meu Deus, graças a Deus, arma Cadê, cadê, cadê? Como é que troca mesmo? Ah, select E agora o que eu faço? E matar um outro cara Meu Deus do céu É muito objetivo Mas um dos objetivos tá aqui Eita porra Será que eu tenho que matar ele? Eu acho que eu tenho que matar ele Tá na direção do... Oh, meu Deus, Gabe Você matou o CBDC Ah Hahahaha Era pra salvar Ah, será que era só pra eu vir até aqui e depois voltar? Ah, agora eu acho que eu entendi Eu tenho que... Passar por aqui Eu tenho que atirar com alguma arma? Talvez Será que, será que precisa atirar? Aham, mano Eita porra Ah, tem que fazer tudo de novo Não Não Caralho, de novo eu fiz isso Eu sou uma anta Ah Pronto Finalmente Agora pela terceira vez Essa vez eu vou fazer a maneira certa Qual é a maneira certa? Ah Aqui, ó Aqui, isso aqui é a maneira certa Será que muita gente já morreu nisso? Mano, mano Com certeza muita gente já morreu com isso De verdade Eu não consigo acreditar que não Ah Tem contato com o Leon Tá Eu tenho que procurar uma cópia do... 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 do negócio Ah Caceta Eu sou um imenso Ok Agora vamos subir de elevador Só que agora é melhor botar uma arma, né não? É... Sabia Bicho do inferno Aparecendo do nada Ah Sim Eu tenho que voltar Naquela portinha que tem No primeiro lugar que eu entrei Ah Morre, morre, morre Pega fogo Tá Tá Ah Vou ter que esperar É... Ah, não, não Pro outro lado, seu imbecil Aaaaaaah Tá... Tá... Pronto, estamos de volta Ah, foi mal que chegou Pessoal pra resolver uma teta lá da câmera Esse cara tem que matar ele? Tem que matar ele, né? Ele... Ele tá... Aaaaaaah Ele... Eu... Não sabia Cacetada, mano Ele é o capeta Aaaaaaah Aaaaaaah Seu otário Ia tomar 12? Ah, caceta Otário sou eu Ah, meu... Porra, mano, do seu lado Você vai virar no... Lá na puta que pariu Com uma 12? Cê é louco? Tá... Ah, não É por aqui mesmo a saída? Ué, não era por aqui a saída? Eita... Eu achei que tinha alguém atrás de mim Com uma... Eu tô muito perdido Pelo menos consegui matar o cara Que fazia parte da missão Tá, então Vamos seguir esse corredor Aaaaaah Então tem que continuar esse corredor Pra sair aqui Pra sair aqui Socorro... Eu sou muito ruim com a 12 Sinceramente Falo com sinceridade Eu sou uma discórdia com a 12 Vamos lá... Vamos seguindo Agora tem... Essa parte de aqui embaixo Que agora está aberta E puta merda Tá bom entrar em contato com... Leon Chan Ele está em contato com um vírgula No nível 1 Se você encontrar e tivê Eu vou dar a sua localidade para o CBDC Copy Onde está o Romer? No nível 2 Eu estou no caminho Tá... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Botar a lanterna Ah meu Deus Que... Deus me livre Ah... O metrô Viado Ah... Caceta O metrô Ah... Tá... Não preciso mais disso Ah... Caceta... 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 Ah... Meu Deus do céu É muita ação Ah... Não posso passar ali Eu quero... O drop dele Ah mano... Caceta... Hahaha... Opa... M16 Aquela metodorazinha Que eu estava usando Hum... Eu não sei... Ah... Eu não sei para ele é que tem que ir Não... Meu Deus esse jogo é muito bom Ah... Muito engraçado... Garoto... Você vai ficar do lado... Ai... Caceta... Hahaha... O jeito que ele atira... Ai... Ai... Fudir atirando... É... Fenomenal nesse jogo... Nossa senhora... O que é a saída? Mas será que eu vim da saída? Ou... Gente do céu... Eu estou perdidinho... Eu tenho que... Ué... Talvez eu tenho que voltar lá? Talvez eu tenha que voltar lá... Eita porra... Ah não... Tem que ir para o segundo andar... Ah meu Deus... Ah meu Deus... Caceta... Como que esse metrô tem dois andares? Ah... Para de ficar travado no ferro... Tá... Tá... Mais um andar abaixo... Armando mais uma bomba... Mas eu não posso entrar por aqui... Ai... Caceta... Eu não posso andar das costas... Bandido vivo... Bandido vivo... Bandido morto... O que? Ah... Sai da costa do outro... Desse ferro... Larga... Larga... Ai... Socorro... Mano... Caralho... Que foi isso que aconteceu? Eu estou... Cagado de medo... Eu acho que é por aqui... Que eu vou ter mais uma... Coisa... Opa... Tem... Tem... Oh... Que que é isso? Eu... Tem que desarmar essa bomba? Não... 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 Não entendi se ela falou... Tá... Parece que tem muitas pessoas por aqui... Ué... Tá... Então vamos seguir por aqui... Que eu acho que eu não vim por aqui ainda... É... Ele atira melhor quando você está em posições... Humanamente... Humanamente... Possíveis... Cara... Esse bicho está quase morto... Tadinho... Isso aqui tem o que? Não... Estou de boa... Tá... 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 Eu vou... Eu vou... Não me apressa... Eu tenho meu tempo... Você não pode mandar em mim... Você não é minha mãe... Pau... Viu que morte de cinema? Faltou só 3 ângulos... M16... Eu comprei uma pegada... Estou quase sem... Já... Ai... Cacetada... O filho da puta morreu... Tá... Já matamos todo mundo... Vamos seguir em frente... Tem frente aqui... Que lugar é esse? Ah... Só tem um item aqui... Granadas... Uh... Eu amo granadas... Só sou ruim jogando elas... Mas eu amo granadas... Tá... Agora eu tenho que seguir para o próximo objetivo... Que sabe Deus onde é... E como chegar lá... Na verdade eu sei qual é ele... Mas eu não sei o que fazer ele... Eu acho que eu não eliminei o cara... Eu acho que tipo... Faltou... Alguma coisa... E... Talvez ele só esteja no chão... Morrendo... Mas ele não esteja morto... Se for isso... Eu vou ficar muito puto... Ah... Mas também é... É por causa de um momento... Como esse... Que... Não... Aqui ó... Foi aqui que eu matei ele... É isso... É isso... É isso... Caralho... Como é que eu não vi isso aqui... Ah... Eu tenho que eliminar isso... Finalmente... Caralho... Agora... Será que se eu for lá embaixo... Vai abrir as coisas... Caceta... Eu estava sendo... Um enorme imbecil... Mano... Porque a minha estava na minha frente... O tempo todo... Como é que eu não vi essa porra... Caceta... Eu fui... Eu sou muito burro... Desculpa por ser tão burro... Vamos lá... Eita... Que que é isso aqui... Não preciso... Ah... Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso... Mano... Eu tenho que imaginar uma pessoa... Com essa movimentação... Durante um tiroteio... A 3 metros de distância dela... Ué... Que? Não... Não é aqui que eu quero sair... Eu quero uma escada... Ou coisa assim do tipo... Não é isso que eu quero para a minha vida... Então deve ser para cá... Eu vou usar... A lanterna dessa vez... Aqui ó... Aperto aqui... Aí eu chamo o elevador... O elevador vem... Aí eu desço no elevador... Com o poder da minha mente... Ué... Tá... Onde é que eu... Ah... Eu estou no andar de baixo... Será que aqui não tem... Metrô? Aqui tem metrô... Então... Eu tive algumas ações... Meio inconsequentes... Gabe... O que está acontecendo? Gabe... O que aconteceu? Espera... Leon... Esse é diferente dos outros... Tem um tempo curto... E parece... Isso não é viral... É... Muito tarde... Uh... Finalizamos... Finalmente... Claro que eu quero salvar... Claro que eu queria um... Esse slot... Salvo completo... E vou finalizar o vídeo... Até o próximo vídeo... É... Nóis... Cadê eu finalizar... Tchau... 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 Tchau...